Aladdin está de volta. Não é maravilhoso? Num novo desenho animado, cheio de aventuras. É isso mesmo! A loucura é contagiosa! E todos os seus personagens favoritos de Aladdin. Agora somos todos uma grande família! Agora você pode comprar... O Retorno de Jafar, de Walt Disney. Eu sou livre! Jafar fugiu e agora quer vingança. Eu tenho uma pequena surpresa para Aladdin. Agora Aladdin terá de usar todos os seus truques para enfrentar seu maior inimigo. Nós temos que deter, Jafar! Junte-se a Aladdin, Jasmine, Iago e o Gênio. Sentiram minha falta. Com cinco novas canções, é uma sensacional aventura Disney para toda a família. Vale mais no mundo que um amigo. Para você ter em casa para sempre... Eu estou adorando! O Retorno de Jafar, mais um sucesso Disney.